Muito bem, o programa Reavivados, por sua palavra, está de volta agora para estudar o capítulo 18 do segundo livro dos reis. Ontem vimos uma triste história quando Israel deixou de existir, o reino do norte acabou, foi transferido, a Bíblia diz, foi transferido lá para a Síria. É uma expressão dura, expressão complicada. E por que isso? Aqui nesse capítulo, mesmo que vimos ontem, Deus dá a explicação. Nós combinamos uma coisa, eles fizeram outra. Eles não me obedeceram por amor. Eles não foram fiéis. Eu dei 19 chances para eles. Falei com alguns reis, mas o povo não aceitou. É bem triste isso. Bem triste, bem triste. Mas agora a gente vai falar sobre Ezequias. Então deixamos um pouquinho Israel, Israel acabou. Agora vamos ficar em Judá. Sempre tem essa mudança que no livro, essa mudança é constante. Hora os reis de Judá, ora os reis de Israel e tal. E sempre a informação que no ano tal do rei de Israel, o rei de Judá começou a governar. E assim por diante, informações preciosíssimas. Mas o terceiro ano de Ezeias, quer dizer, Ezeias ainda está, Ezeias ficou 20 anos. O terceiro ano dele, desculpe, ele ficou 9 anos, né? Aqui eu já vou dar informação para vocês aqui. Ezeias, cadê você? Vou falar direitinho. Pronto, ficou 9 anos, exatamente, 9 anos, ficou 9 anos. Mas no terceiro ano, foi o seu antecessor que ficou 20 anos. Mas no terceiro ano de Ezeias, no terceiro ano, então Ezeias entra. Mas Ezeias foi um exemplar. Ezeias foi um exemplar. Dar o nome de Ezeias para alguém tem bastante peso. Então, Ezeias fez o que era reto, diz o verso 3 aqui, perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Aqui eu achei interessante porque a relação do rei ruim, do rei mal de Israel, é com Jeroboão. Ah, ele cometeu os pecados de Jeroboão. A relação com Davi é positiva, aqui desses reis de Judá. Então, assim, foi com Davi. E aqui diz tudo o que Davi fez, o que fizeram Davi. Então, vem uma lista aqui, presta atenção, vem uma lista. Além de purificar o tempo, trazer a Páscoa e organizá-la, e organizar novamente a questão da ministração no templo. Então, a gente vê que removeu os altares, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolo, ou o poste ídolo, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizeram. Ela estava sendo adorada, né? Estava sendo adorada. Confiou no Senhor. São características que o levaram a ser esse rei extraordinário. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis, nem entre os que foram antes. Foi o melhor rei. Nota 10. Se apegou ao Senhor, por isso. Aqui diz, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor, eu tenho que falar o verso, né? Que eu sempre deixo passar. Sete. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saísse. Tinha êxito. Tinha êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria, e não o serveu. A Síria estava de olho. Já estava pegando lá, ainda não tinha pego, mas já estava pegando quando ele começou a reinar a Israel. Agora estava de olho em Judá. Aqui diz que feriu os filisteus. No quarto ano do rei Ezequias, Ezequias, que era o sétimo de Ezequias, subiu para Salmanazer, na Síria, contra Samaria, e o cercou. Ao cabo de três anos foi tomada, sim. Mas Israel acabou. Verso 11, que também é um verso triste, diz assim, O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e fez habitar em Halá, junto a Abor, o rio Gozã, cidades dos Medos. Ele transportou, ele levou todo o povo, porque não obedeceram a voz. Aqui vem mais uma explicação. Bom, agora Senaquerib invade Judá. Eles tiveram êxito lá em cima, com o reino de Israel, vão acabar com o reino de baixo também. Vamos lá, Assíria, bora. Vamos lá. E eles tomaram várias cidades fortificadas em Judá, e de repente eles fizeram um sítio em Jerusalém. E foi bastante complicado, porque a guerra psicológica, a guerra psicológica era bastante grande. Para que houvesse esse acordo, o rei até abriu, quebrou as portas, para tirar os pingentes lá e tudo mais. Bom, o rei não satisfeito com esse tipo de arranjo, que é tanto rei que a gente vai esquecendo aqui, que Ezequias tinha promulgado, ele vai e tenta tomar a cidade de Jerusalém. Um homem afronta Ezequias, um dos comandantes de Senaquerib. Diante desse cerco, vou ler aqui o verso 19, Rabsaquiel, o nome dele, lhes disse, Diz Ezequias, estava falando que um soldado estava no muro, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que já não era mais um rei normal, o sumo rei. Que confiança é essa que tinha esses tribais? Eles estavam confiantes no Egito, né? Em quem vocês estão confiando? Confiais no Egito? Esse bordão de cana esmagada? É isso? Vocês querem? Nós somos o sumo, temos o sumo rei. Vocês estão confiando? Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, não no Egito, Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e Jerusalém, perante esses altares adorareis em Jerusalém? Ou, pois, empenha-se com o meu Senhor, rei da Síria, e dar-te-ei dois mil cavalos. Então, vamos fazer um acordo aqui, vocês são vassalos, como já aconteceu com Oséias. Pagar tributo alto, eles já sabiam a história de Oséias, como eles tinham tomado lá o reino do norte. Então, vocês estão confiando em Deus? Estão confiando no Egito? Que bobagem é essa que vocês estão fazendo? Aí alguém pediu assim, escuta, fala em aramaico, porque você está falando em judaico aqui, o povo está entendendo. Não, eu vou falar em judaico mesmo para o povo entender. Então, ele se pôs em pé e falou mais alto ainda. Verso 29, Assim diz o rei, não vos engane, meu rei, o sumo rei, lá em Sennacherib, não vos engane, Ezequias, minando, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos façais, Ezequias, confiar no Senhor. Olha como estão batendo a questão aqui, era espiritual, hein? A questão é espiritual, impressionante isso. Não deis ouvidos a Ezequias, não deis ouvidos. Porque senão nós vamos cercar vocês, vocês vão morrer de fome. Aqui, o que eles estavam propondo, era o seguinte, o verso 32 vai falar isso. Eu vou tirar vocês daqui, vou colocar em outra terra. Você está percebendo essa questão da herança do Senhor sendo cortada novamente? Os versos anteriores nós vimos que eles tiraram o povo de Samarico, de Israel, e puseram em uma terra lá, do que era dos médios. Agora ele está dizendo assim, eu vou dar uma terra para vocês melhor do que essa. Melhor do que essa. Saiam daqui. Mas o que é que estava ali em Jerusalém, você lembra? O que é que estava em Jerusalém que era precioso? O tabernáculo. Ou o templo. Como é que vão deixar essas coisas para trás? De jeito nenhum. Vocês vão mudar todos aqui para outro lugar. O Brasil vai sair daqui e vai para um canto lá do deserto do Saara. Vamos para lá. Vou colocar vocês para lá. Se a gente já é apegado à terra, imagine quando Deus deu uma promessa. Essa é a minha herança que eu deixo para vocês. Tudo isso faz muito sentido. Não deem, portanto, ouvidos ao rei de vocês, mas ao meu sumo rei. Nós vamos cuidar de vocês. Tudo mentira, né? Aí vem uma expressão aqui que eu fico meio... Diz assim, acaso os deuses... Verso 33. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Acaso livraram eles Samaria? Então, minha gente, é melhor vocês virem, porque senão nós vamos destruir vocês. Quer dizer, até agora ninguém conseguiu bater em nós. Ninguém conseguiu. Mas eles vão tomar uma... Como dizia uma tia, avó minha, uma tunda. Eles vão tomar uma tunda. Eles vão apanhar aqui. Porque Deus tinha um plano. E esse plano sempre envolveu pessoas fiéis que iam ser estabelecidas em Kadã. Seria o centro do mundo ali. Seria o centro do mundo. Bom, o povo ficou calado, diz aqui. O povo não falou nada. Eles foram orientados a não discutir. Não discutir nada. A humilhação foi que Eliakim, filho de Ilquias, o mordomo, e outros vieram com toda essa informação para Ezequias. E esse rasgou suas vestes e lhe referiram as palavras de Rapa e Saquia. Quer dizer, confia nesse reizinho aí, confia nesse deuzinho aí, confia no meu sumo rei. A guerra é espiritual, meu querido, minha querida. E nós estamos vivendo essa guerra espiritual hoje, agora. E nós temos que escolher de que lado vamos ficar. Porque é o Senhor quem luta por nós. Ele é o nosso grande comandante. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor nos ajude a entendermos e detectarmos as necessidades que temos em nosso coração. de seguir a Cristo, de confiar nele. Então, o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que isso fale mais alto que qualquer outra coisa em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.